Pela primeira vez no Chile, as paredes e o chão de um centro de tortura da ditadura de Augusto Pinochet vão passar por uma perícia. Especialistas forenses procuram impressões digitais que permitam reconstruir a verdade e julgar os casos que ainda estão sem solução. Pedras. Era o que viam os prisioneiros por baixo das vendas que cobriam seus olhos, ao entrar no quartel Yucatán, ex-centro de tortura da ditadura de Augusto Pinochet. Mais de duas mil pessoas passaram por aqui entre 1973 e 1974. Foram torturadas, executadas ou desaparecidas. Hoje é Londres 38, um centro de memória. Pela primeira vez no país, especialistas forenses inspecionam os muros e pisos da casa para encontrar impressões digitais e outras marcas relacionadas com a repressão. Começaram em outubro, com este banheiro, utilizado pelos prisioneiros daquela época. Vai nos permitir ver quais são os elementos por trás das camadas de tinta. Nós analisamos vários testemunhos de sobreviventes e sabemos que alguns viram escritos da época quando a casa era sede do Partido Socialista. Sangue, cabelos, rabiscos e inscrições são alguns dos rastros que podem ajudar a reconstruir a história deste lugar, que foi sede do Partido Socialista até a intervenção militar. Uma das expectativas é poder avançar no sentido de configurar o quadro, a verdade e o percurso dos companheiros nas casas da Dina e também poder contribuir com os processos judiciais com mais pistas. Poder aportar aos processos judiciais, tendo mais pistas. A experiência do Instituto Espaço para a Memória da Argentina, que utilizou este método em centros de tortura de Buenos Aires, é uma grande ajuda no processo. As descobertas serão complementadas com testemunhos dos sobreviventes deste lugar. Esperamos poder encontrar impressões culturais e digitais orgânicas que permitam agilizar os processos judiciais, mas também que a casa nos revele a história do que aconteceu ali. A ideia é que esse processo nos permita fazer a reconstrução de todas as intervenções da casa. As perícias são possíveis porque Londres 38 é um dos poucos centros de tortura que permanece em condições semelhantes aos anos da ditadura militar e alimenta a esperança de encontrar marcas do horror vivido neste lugar. Beatriz Mitchell, Telesur, Chile.